Agora a hora do futebol com Miguel Livramento, aqui no telão temos o Havaí, quer dizer que tem time da capital de aniversário hoje, Miguel Livramento. Eu quero um abraço a todos, eu quero começar o programa de hoje, a minha participação é cumprimentando o Havaí, o Havaí Futebol Clube, que começa, aliás que comemora hoje 93 anos da sua existência e como prêmio ele volta a ter a partir de agora o patrocínio da caixa na sua camisa. Então a sua torcida tem um grande patrimônio, às vezes tem dirigente que não sabe o que é futebol, se mete no futebol, mas faz parte. Parabéns desde o seu mais humilde funcionário a toda a sua torcida e até o seu presidente. Vamos falar de bola rolando. Ontem dois jogos pela Sul-Americana, jogos da volta, a Chapecoense em Chapecó, venceu o Cuiabá pelo placar de 3 a 1. A Chapecoense tinha perdido o primeiro jogo de 1 a 0 lá em Cuiabá. Saiu perdendo em casa, tomou um gol e depois virou para 3 a 1. É aquele negócio que eu digo, o time que tem centroavante que faz gols, ele geralmente dá um jeito. Dois gols aí do centroavante da Chapecoense, presença do público, a Chapecoense prossegue na Copa Sul-Americana. Venceu por 3 a 1, bastava vencer de 2 a 1, já tinha resolvido o problema. 3 a 1, deu e está classificado. O Figueirense fez o mais difícil, porque o Figueirense ganhou o primeiro jogo aqui em Florianópolis de 4 a 2. Foi para Cariacica jogar com o Flamengo, podendo perder de 1 a 0. E fez o mais difícil, fez o primeiro gol. Logo a 6 minutos, o Figueirense fez 1 a 0. O Rafael Silva passou pela defesa do Flamengo, que, aliás, foi o jogo dos golaços. Fez 1 a 0. E aí todos esperavam que o Figueirense garantisse, não. O Flamengo empatou, virou para 2 a 1. E aí, quando estava ganhando de 2 a 1, o Figueirense estava classificado, aconteceu que o seu Rafael Silva, Rafael Silva, que tem piava na cabeça. O cara tem piava na cabeça. Primeiro que já entra com cabelo que não existe. Hã? Cabelo todo. Aí o time está ganhando. Ele faz o gol, corre para a torcida, quer tirar a camisa, faz sinal que degolou o Flamengo. Cartão amarelo. O time está ganhando de 2, está perdendo de 2 a 1. Ele faz uma besteira, uma falta sem necessidade e foi expulso. Foi expulso. O Flamengo fez o terceiro, administrou e eliminou o Figueirense. É bom que a diretoria do Figueirense, principalmente o seu presidente, não fique passando a mão na cabeça do seu Rafael Silva, que não é flor que se enxerga, tem piava na cabeça. Sabe? E aí, para mim, deve ser acreditado uma parte dessa derrota no atacante que fez o gol, Rafael Silva. Está certo, amigo. Até amanhã. Até amanhã. Obrigada.